A vontade que eu sinto é demais, mas ela bate o pé, diz que agora não quer que não vai voltar atrás Doitinho pra voltar com ela, a vontade que eu sinto é demais Queima, tem que cuidar pra depois não chorar, pode ser tarde demais A saudade dela tá me machucando, dia e noite fere, vai rolando pranto A saudade dela tá me machucando, dia e noite fere, vai rolando pranto A saudade dela tá me machucando, dia e noite fere, vai rolando pranto A saudade dela tá me machucando, dia e noite fere, vai rolando pranto